Olá pessoal, hoje vamos conhecer e testar a versão beta do Comodo Internet Security Premium. Esta é a versão 5, ou 2011, como vem sendo chamada. O que há de novo no Comodo Internet Security 2011? Novo controle de aplicativos liberados. O Comodo Internet Security 5 preenche a lacuna deixada pelos seus antecessores, oferecendo um dispositivo para controle de softwares liberados. Agora, toda a lista de aplicativos está nas nuvens, e não mais no computador residente desta suíte de segurança. Existe também um novo verificador de spyware e limpador de malware aperfeiçoado. Esta nova versão do Comodo novamente supera os seus antecessores com o lançamento de um novo verificador de spyware durante o período de testes da versão beta. Assim, pode ser que você não veja esta função ativada logo de imediato. Também temos um novo verificador de antivírus baseado na nuvem. A partir desta nova versão do Comodo, ele passa a utilizar os recursos da computação nas nuvens em todo lugar. Desde o processo de varredura de arquivos ao processo de controle de execução, ele verifica se o arquivo é conhecido nas nuvens. Há também uma nova análise de detector de comportamento baseado nas nuvens. Análise instantânea de malware foi introduzida nesta nova versão, tornando possível a detecção de malwares desconhecidos. Assim, qualquer arquivo desconhecido que é colocado numa caixa de areia ou sandbox e não verificado pelo Comodo anteriormente, é submetido ao que agora passa a se chamar de CAMAS, ou CAMAS, que é um detector online de comportamento. e os resultados são enviados de volta para o PC em 15 minutos após o upload do arquivo ter sido escaneado, ter sido verificado. Agora há também a opção do modo de jogos, ou game mode. agora, com esta opção, o comodo internet security tem a opção de, antes de se iniciar um jogo, você pode mudar para a opção game mode e todos os alertas serão suprimidos. As atualizações da base de dados de antivírus, bem como varreduras de programadas, serão postergadas. duas opções foram melhoradas. A opção padrão negar foi reestruturada para melhorar a compatibilidade com aplicativos. Diferentemente do comodo internet security 4.1, a versão nova 5, por padrão, automaticamente faz a execução de um arquivo executável como parcialmente limitado, que é um nível introduzido pela nova versão do comodo. E, finalmente, a nova interface do usuário. A nova versão conta com uma interface renovada, que é mais amigável, fácil, e, como vocês podem ver, também mais bonita. Bem, deixando de lado as explicações, vamos verificar o consumo de recursos do micro. este serviço pertence ao comodo e este também. Em torno de 12 a 13 megabytes para uma suíte de segurança é um consumo extremamente baixo. Separei uma lista de links nocivos e vamos aos testes. e esse foi detectado já. o primeiro foi detectado pelo comodo. Vamos para o segundo. para o segundo. Vamos verificar. Vamos bloquear essa opção e ele foi colocado na caixa de areia. Foi colocado na caixa de areia. Também foi colocado na caixa de areia. Esse foi detectado pelo antivírus. E este também. E este está fora do ar, vamos para o seguinte. O anterior estava fora do ar e este é o último. O último foi detectado pelo antivírus. Este está fora do ar. O último foi detectado pelo antivírus. Também fora do ar. Este foi detectado pelo antivírus. Este também. Este também foi detectado pelo antivírus. Este também foi detectado pelo antivírus. Este último provavelmente está fora do ar. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi detectado pelo antivírus. Vou escanear agora com o comodo Internet Security e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação do comodo, nenhum item nocivo foi encontrado. Como vocês podem ver, existe este arquivo nocivo rodando na memória RAM, mas ele está dentro da caixa de areia do sandbox. Após a reinicialização, ele deve desaparecer da barra de tarefas. Vou reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com o malwarebytes. Fiz a reinicialização, passei o CCleaner e, antes de irmos para o malwarebytes, vamos verificar o gerenciador de tarefas. Aquele arquivo executável nocivo, como vocês podem ver, não está mais presente na memória. Vou agora escanear com malwarebytes e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação, nenhum arquivo nocivo foi encontrado. Vou passar agora ao Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação com o Hitman Pro, nenhum objeto nocivo foi encontrado. O desempenho do Comodo Internet Security Premium versão beta, versão 5 ou 2011, foi excelente. Combinado ao baixo consumo de memória RAM, para uma suite de segurança, E como vocês podem verificar aqui, aquele arquivo executável .ez desapareceu da memória RAM. Bem, era isto por hoje. É uma grande promessa para 2011. O Comodo Internet Security. Deixe seus comentários, sugestões e até a próxima.